e beleza aqui eu gasto fui mais uma vez com o pokémon com quest será que o último episódio não sei eu sei que só tô gravando atrás do outro eu tô ansioso para acabar logo isso aqui então vamos aqui em dragon enfrentar batalha final não sei mas eu quero logo eu jurava que eu quero com um raio quase shine né mas acho que não é não gelo dragão tão na vitória conto muito apelão não tocaçando as outras fraquezas o ideal seria não vai poder fazer um exército mais forte não tocaçando no começo eu casei bastante mas tem um tapelão e conversando muito fácil e mesmo com pouca estratégia então tô aqui e se tem um dragão negro tem um cão negro a batalha final vamos descobrir nossa aí é maneiro pra caraca ficar na reta dessas paradas você toma golpe elemental então não fique do lado dessas paradas quem tá bem na frente alguém que eu queria enfrentar então vou deixar bem na frente mesmo deixar aqui e também do lado não pode ficar do lado podia mostrar de exemplo podia mas não fazer isso não o time deles não se move o nosso não chegar lá e aí o recloração vai mudando você percebeu não pode ficar no rancho deles botar aquela corrida de de por fora e se moveu se moveu você tá na minha frente e tá errou vamos 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 avançar targeta Vou botar de novo por fora aí Aquele que já se tivou fado Vem brocando ela Aí a covardia A covardia já Ativou o nó, tá vendo? Pediu, né? Como ele veio só pra ele Vou finalizar logo, né? Vamos lançar essa unidade Se você ficar no alcance já era Você percebeu, né? Vou ver aqui Vou ficar aqui mesmo Tá batendo muito Galeide Pari Tá fazendo propósito, né? Finalizou amigo, velho Trocou Vou botar a Ivy aqui Vou botar o ombro Mais ou menos de frente contra ele aqui Vou me afastar só pra dar esse golpe aqui Sem tomar dano Avanço com ele Pode morrer? Pode Não, não Segura Vamos ver aqui O que ela é capaz de fazer aí Com o tipo dragão Vim pra cá Se pá Vou botar já pra enfrentar ele Toma Toma Eita Bateu feio Encheu o HP Vou enfrentar Vou enfrentar Vou ter medo não Finalizar ele Tá enchendo o HP Ele vai tomar golpe daqui Não tem medo Na próxima geração Você vai dar super efetivo Então vai pra cima Acredita Espera mesmo E vai Confesso que quero fazer isso aqui No meu último episódio mesmo Então Vamos ver o que pode acontecer aqui Vamos fazer isso aqui Não 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 Dá o golpe Isso Finalizou Tá se retirando agora Retira não Se retira não Finaliza agora Ganhamos É uma surra aqui Todo mundo fugiu Meu irmão O que aconteceu O que aconteceu O que Jogou um negócio Aí pra torre Não pode ser Salvar O que aconteceu Afinal Deixa eu entrar Aqui Aqui a batalha final Aqui a batalha final Como foi bem rápido Vamos embora pra cima Vamos pra esse vídeo Vídeo final Vamos lá E aí E aí Mostra sua força Nossa Pegava seus Decept 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 A seus Como foi Lincar Tem que diminuir A velocidade Tem que enfraquecer A seus Essa batalha Acabou não O avanço O avanço É preciso A seus Eita Ó A seus Tipo metálico Metálico Normal Vem pra trás Bate na seus Aí pra ajudar Ih caraca Irrô Maluco Nada certa Onda impotente Tá bom né Nada certo Só pra linkar mesmo né Vamos fazer o link Vamos fazer o link Tirar a velocidade E aí cara Depois eu botou errado Apertei Vamos devagarzinho Vamos linkar Linkar seus Difícil hein Eu dei mole aí Preciso de mais uma rodada É onipotente Filhão Já Pegou o que a gente Deve a errar Então Só não falecer Pra ele Fica difícil né Sempre tirando a velocidade Essa velocidade Essa é a velocidade Normal do jogo Imagina jogar Jogo de estratégia Nessa velocidade Não pode Bebando Seguindo A verdade Não pode Não pode A verdade Não pode ficar clicando muito mal, não, se não retrocede. Mais uma rodada. Deixando essa velocidade mesmo. Eu sou forte, já estou morrido. Consegui. Arceus é meu. Mas nem é seu, sou criador deste mundo. Estava chorando você. Merry Foo. Evolui com a armadura, né? Não tão rápido. Agora ele vai... Verdade. Os armas mais poderosas dele. Agora é batalha final. Agora é batalha final. Essa é a nossa última batalha. Todo mundo aqui fugiu. Está com ele. Não tem importância, não. Agora o Mega Rayquaza Shine. Estou com a Seus. Estou com a Seus. Sou bravo demais. Tem até Lucario, velho. Agora vamos acelerar a batalha, né? Agora que eu já fiz o link. São os nossos generais do bem mais fortes. Ih! Um Charizard. E o Machamp, né? Vamos ser sinceros que o Machamp aqui bate bem, mas não é linkado com a história. Olha o duelo, esse duelo final, hein? Vou ficar aqui, ó. No meio. Esperar vir. Geral. Não, não. Sério mesmo. Só avança aqui no... Só não avança não. Deixa só o meio ali pro... Pro bicho ali, ó. Vamos só esperar. Vem só pra cá aqui, só. Vamos só esperar. Todo mundo vem. Ah, vai na covardia, né? Tá bom. Olha isso aqui. Vocês não vão atacar? Calma aí. Tem importância não. Vamos só pra tancar. Vamos só pra tancar. Vamos só pra tancar. Aqui. Pra acertar uma pedrinha, né? Se preferir, mas deu crítico. Isso que importa. Ah, é a covardia, né? É a covardia, né? Cipar. Quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Vou mostrar. Tem dois prefeitivos de charidade ali. Ele precisa disso. Tancar ele aqui, vai. Tancar. Você não se acovarda que você vai dar a super efetiva um dia nele. Olha isso, olha isso. Olha isso. Taca a pedra. Calma aí. Finaliza. É de frente. Errou. Vai com o maior número possível. Isso. Essa covardia não bate no teu irmão mesmo. Você errou o teu irmão, caramba. Covarde. Errou. 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 Tenta, né? Tenta fazer alguma coisa. Tenta fazer alguma coisa. Pô, vai ter super efetivo. Tá. Os dois importam. Taca a pedra no lápis. Deixa o outro sozinho ali, cara. Sozinho. A batalha está sendo difícil. Para daqui mesmo. Finaliza. O que adianta ver como é quase a Shine, se eu tenho a Seus do meu lado? Por quê? Você não entende. Guerreiros, lutas, batalhas sem fim. É, Pokémon. Conflito continua por anos. Mais e mais com parceiros. Mais e mais guerreiros. Usabilidade. Deixa eu ver se é razão. Tá. Ele queria parar com tudo isso. Então, o Lentário é justamente isso. A lenda, a história, o poder de crianças, pessoas, vai ter o fim do mundo atrás disso. Por que ele destruísse a Seus? A lenda foi roubada. Nossa. Ele foi. E a Seus. Bravos, os guerreiros. Vejo que esses muitos cuidaram de Rai Singh. Vamos tomar para o Damarifu. Sem de jovens. Então, por que você não viu? Adeus. Simplesmente, sumiu agora, né? Todo mundo agora é amiguinho. Depois de isso, todo mundo é amiguinho. Todo mundo foi car... Todo mundo entregou o reino a todo mundo. Todo mundo foi amigo. Estão se despedindo, né? Maneiro. Todo mundo foi feliz, né? Eu devolvendo para todo mundo. Depois dominado tudo. Esses caras que... Não sei porque eles existem. Não são jogáveis. Na história principal, né? E ficou lá. Todos os infinitos. E acabou. E acabou a série. Fiz questão de finalizar. Peguei esses aí, ó. Todos os... Os personagens. Top demais, né? Vou botar a música que vai estar em velocidade rápida. Vou colocar um barulhão. Mas importa que ele está aí, gente. Muito obrigado por ter assistido toda essa série até aqui. Nos vemos na próxima. Beleza? Valeu. E fui! 2012. Meu pai vai fazer 10 anos, cara. Vou continuar? Não. Vou continuar não, tá? Isso aí vai ficar guardadinho aqui. Olha. Os guerreiros de estados. Fica a mão. Vocês vão ficar nem salvo aqui. Valeu! Um 야 jou! Todos os times. E aí... E aí... Gente...